Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre destituição versus renúncia do síndico. Dois assuntos bem polêmicos, mas muito importantes para a vida condominal. Eu tenho dois convidados especiais para discutir esse tema. Vem comigo! Diretamente dos estúdios Super Lógica, aqui no Espaço Gabor, temos dois convidados especiais, dois síndicos profissionais, dois síndicos certificados 5 estrelas, de Curitiba, Paraná, Reginaldo Abdala. Reginaldo, é um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer, é todo meu, Ricardo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos felizes. E Ricardo Pinciotto, de São Paulo. Ricardo, muito bom ter você de novo no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar os nossos ouvintes. Já agradecendo aos patrocinadores, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio contratante um síndico qualificado com conhecimento. E Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Reginaldo, eu vou começar com você. Vamos falar primeiro da destituição do síndico. Vou falar, a gente pode usar o nome impeachment, se a gente não está escrito assim no Código Civil, mas não deixa de ser um impeachment. Quando que o síndico merece ser impiteado? Quando que ele merece? Bom, o artigo 1.359 traz ali quando que ele deve ser impeachment ou destituído, no caso. Praticou irregularidades, não prestou contas, a Assembleia foi omisso. Então, nesse caso, ele tem que ser destituído. Ou não administrou de forma conveniente também. É, fala má gestão, né? É, a má gestão. Então, nesses casos, existe esse dispositivo que traz segurança, na verdade, para o condomínio. Onde o condomínio enxerga que tem uma administração que pode trazer mais prejuízo, o condomínio tem que cessar aquela gestão imediatamente. Então, utiliza esse dispositivo. Falando do artigo, Ricardo, o artigo diz que tem que ser motivado. E também vale lembrar que um quarto dos condomínios podem convocar essa Assembleia para destituir o síndico, desde que seja motivado. E o quórum para a destituição é um quórum simples, maioria presente na Assembleia. 50% mais um. Exato. É, como ele acabou de falar agora, o colega falou agora, realmente tem que ter motivação. Eu já vi vários casos, inclusive conseguiram um quarto e motivação pífia. Eu não gosto dele. Ou ele é rigoroso, ele está cumprindo a lei demais, ele não é aquele que sai com a camisa do time de futebol nas costas, bate com todo mundo, cumprimenta todo mundo, que eu acho injusto. Eu sempre falo aqui, eu sempre aprendi e faço isso com a minha regra. O síndico não tem que ser bonzinho, tem que ser bom. Quando entra na má gestão, tudo realmente precisa. Tanto que a lei até deixou um pouco mais dura no tocante ter um quarto dos condomínios. Você fala em um prédio com 60 apartamentos, é uma coisa. Você pegar um condomínio com 400 unidades, 500 unidades, você conseguir um quarto não é fácil. Porém, muitos síndicos que fazem má gestão se prevalecem disso também para não sair dos seus cargos. E aí, já deixou seu like? Ainda não? Deixa seu like, faça seu comentário, compartilhe o nosso programa. Quanto mais você interagir com a gente, mais o YouTube mostra para mais pessoas. E aí, é informação de qualidade que faz a diferença, que ajuda todo mundo que quer prosperar com profissionalismo no segmento condominal. Além de estarmos aqui no YouTube com quase 2 mil vídeos, com mais de 12 programas semanais, nós estamos também nas plataformas de podcast, lá estamos com o nome do programa Condomínio em Pauta, com bloco 1, bloco 2 e um extra exclusivo para quem está nas plataformas. Reginaldo, sobre essa questão da destituição do síndico, tem alguns pontos que são importantes. Tem a questão política, que às vezes eles querem instituir por questão política, que é errado, como o Ricardo citou aqui. Mas tem algumas razões e algumas vezes que realmente são motivadas e que devem sofrer o impeachment. E aí, vale salientar que a administradora, geralmente tem uma administradora contratada, a hora que recebe lá o pedido de convocação, ele deve cumprir o rito independente do que o síndico ordenar. Exatamente, ele deve cumprir o rito para que cumpra-se essa questão de que todos os condôminos sejam convocados para essa assembleia. Caso isso não seja cumprido, com risco de ser anulada, naquela assembleia ali, naquela destituição. Então, quando vai se convocar essa assembleia, tem que tomar alguns cuidados, como você fazer um edital específico ali, e também dar para o síndico que está saindo ali, colocar o direito dele também expor, fazer explicações a respeito da gestão dele, antes da votação de destituição ou não. E também é importante, após essa votação de destituição, ter também uma eleição do novo síndico para que, caso aquele dele seja destituído, o condomínio não fique desguarnecido, fique sem síndico até uma nova convocação, que tem que respeitar o tempo previsto ali para a convocação. Mas é importante, muito bem, que você citou aqui, quando for convocar uma assembleia para possível destituição, já colocar no próximo item, caso seja destituído o síndico, será feita a eleição do novo síndico, porque o condomínio não pode ficar anômalo. E ou, conselho e subsíndico também. Sim. Geralmente existe um demandar geral, geralmente, não é uma regra, mas acontece. Quando o síndico ou renuncia ou recebe o impeachment, geralmente ele renuncia uns dois dias antes, mas ele recebe o impeachment, geralmente o conselho também acaba com uma questão de moral, inclusive abre para um novo conselho. Vale a pena a gente falar, Ricardo, a questão do morador não comprar a ideia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas sem verificar o que está acontecendo. Por que acontece? Às vezes você é um síndico que aplicou uma multa no Reginaldo. Vamos fazer uma historinha aqui. O Reginaldo é uma pessoa muito bem articulada, ficou bravo com você, é uma pessoa que tem uma capacidade oratória maravilhosa, e ele começa a inventar alguma mentira sobre você para você ser destituído. E tem gente que compra aquilo e vira um defensor, e assim só falta pegar, se vestir de exército para comprar a causa. Os grupos do WhatsApp, né? Os famosos grupos do WhatsApp. O condomínio tem três, quatro grupos. E quando você espalha no grupo do WhatsApp, todo mundo é corajoso, é valente. E quem tem persuasão consegue fazer esse tipo de coisa e mudar a verdade. Eu tenho os fatos. Então, por isso, tem que dar à administração a chance de se defender. Não é só acusar. Tem que ter a chance de se defender. Eu, particularmente, quando aplico uma penalidade, eu já digo que aquilo não é vantagem nenhuma para o condomínio, pelo contrário, é o último recurso. E eu passo para o conselho, como se fosse no judiciário, uma segunda instância para qualquer requerimento, contestação dessa multa. Então, eles, independentes, vão decidir sobre essa multa. E eu gosto de falar, Reginaldo, que é importante ouvir os dois lados, mas o mais importante é ver fatos, é ver aprovações. porque aí, para ficar a boca, as palavras, tudo é possível. Mas contra fatos, não há argumentos. Isso. Com o risco de, se essa convocação for mal feita, ou o motivo não for, o motivo que justifique a destituição do síndico, cabe ainda até uma ação que vai dar mais prejuízo ainda para o condomínio. É, porque vai ter que se defender, vai ter que se defender, ou até pagar retroativamente aquele síndico pelo período que ele estava afastado. Bom, falamos bastante aqui de destituição do síndico, que eu chamei de impeachment, que é o modo mais popular. Falando de impeachment, o nosso país é bem servido disso. A gente teve impeachment de alguns presidentes. O Collor acabou, acho que, renunciando antes do impeachment, se não falha a memória. O Collor, depois nós tivemos... Alguém antes da Dilma não teve? Ou não? Só o Collor e a Dilma. Só o Collor e a Dilma. Aí teve no Rio de Janeiro também alguns problemas. Governadores. Governadores. Prefeitos. Temos... Fazer um expert nisso. Temos bem servido. Bom, e a gente vai falar agora de renúncia. Mas, tomem uma água, respirem, e vocês terão esse assunto que é muito importante na sexta-feira. Até lá. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri